Acho que eu consegui encontrar alguma coisa aqui no meio da floresta, ó. Aí, perfeito, tem uma carcassinha aqui, ó. Muito bom. Vamos se alimentar agora. Vamos lá, precisamos nos recompor. Aí, só mais um pouco. Pronto, comi tudo. Ok, podemos seguir viagem agora. Aqui na frente tem um laguinho. Eu vou dar uma corridinha aqui pra ver se consigo chegar lá rapidamente. Será que tem algum predador ali tomando conta do território? Certamente que sim. Tem alguma coisa ali na água que eu tô vendo. O que é aquilo ali? Caraca, peraí. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em volta. Não. Caraca, é um piteira, é o tamanho do piteira. Olha o tamanho dele ali, ó. Caraca, não, 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 não. Oh, 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 desceu. Não é a taca, não é a taca. Amigo. Mandei um grunhido aqui pra ele. Caraca, vocês viram o tamanho do piteira? É um dragão aquilo, é o Smaug? Que isso? Cadê ele? Tá aqui, ó. Olha ele passando. Nossa. Vou correr pra cá. Bora, bora, bora. Olha ele vindo, olha ele vindo. Não, 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 não. Passou aqui perto. Ah, eu tô com medo, galera. Tô com medo. Preciso de ajuda. Tá, vamos ir pra cá. Olha ele, tá vindo, ele tá vindo. Ó, mandou um grito. Mandei amizade pra ele. Olha ele, tá vindo, velho, ó. Caraca, parece aquele piteira do Jurassic Park 3. Tá vindo pra cá. Tá tentando me encontrar. Vai, tá mandando uns grunhidos. Acho que ele tá meio sozinho. Ó, ele tá gritando. Tá vindo aqui. Ah, agora não adianta eu fugir, cara. Não tem como. Ó, ó, ele tá vindo, ó. Calma. Ó, ele tá mandando uns grunhidos de amizade. Olha ele aqui, ó. Ó. Foi embora. Eu acho que ele tá tendo um piripaque. Pelo que parece. Ó, mordeu ali. Eita. Eu vou embora daqui. Vamos tentar encontrar... Algum grupo de carnívoros. Espinossauro, de preferência. Não sei se ele vai ficar me seguindo. Ou vai ficar aqui em volta do lago. Mas vamos continuar aqui a nossa... Migraçãozinha básica. Olha só, tem dois espinossauros ali. Vamos correr. Bora tentar ser amigáveis com eles. Vamos lá. Só espero que aqueles grandões ali não tentam... Sei lá, atacar a gente. Vou chegar bem na mãe aqui, ó. Opa. O tamanho daquele ali. Caraca, gigante. E aí, manda amizade aqui, ó. Um grunhinho básico. Aí, manda um grunhido. Que mais parece uma ameaça. Chegou outro ali. Ih, são três. E nós temos três espinossos também. Hahaha. Se tiver batalha, eu corro. Porque olha o tamanho daquele ali. Covarde! Opa. E aí, pessoal? Ô, não tenta morder aqui, amigo, amigo. Pegar até a carcassinha aqui, ó. O cara tava... Desculpa aí. Tava comendo, desculpa, desculpa. O cara tava comendo, furtei a carcaça na cara dele. Agora que ele saiu daqui, eu vou pegar. Pronto. Vou levar pra cá, ó. Vou levar pra aquele ali. É que eu quero tentar fazer uma amizade, ó. Aí, ó. Pega. Ô, que isso? Não! Não! Calma, calma! Ai, socorro! Socorro! Pra quê? Não! Pra quê? Nossa, que agressividade! Ô, cara, que... Nossa! Que... Que isso? Não! Nossa, agora tu tá mordendo, né? Tem que morder agora. Vamos morder, vamos morder. Aí. Nossa! Ah, eu já era, cara. Não tem o que fazer. Olha o tamanho desse espino. Eita, eu tentei aqui uma amizade... E o cara me elimina assim, sem mais nem menos. F***! F***! Ok. Ai, não. Desgraça! Passou agora um piteiro aqui. Mais um piteiro. E esse é dos grandes também. Tá. Pelo menos eu achei uma carcaça aqui. Ó, acho que ele vai embora. Eu acho que ele tá indo embora. Perfeito. Pegar a carcaça. O problema é que ela é muito grande e eu acabo ficando muito lento pra carregar ela. Eu queria tirar ela daqui. Aqui é um lugar muito aberto. É, mas vamos indo. Vamos tentar. Pelo menos chegar perto daquelas árvores ali. Daqueles coqueiros. Porque daí eu posso colocar a carcaça ali no meio. Aí caso passar algum piteira ou algum réptil voador, ele pode bater na hora que tentar atacar a gente. Sei lá, é uma boa estratégia, né? Vamos... E ali tem outra carcaça aliás. Tá, mas vamos ficar com essa aqui. Vamos no meio daquelas árvores. São meninosos. Eu estava aqui levando carinhosamente a nossa carcaça na velocidade máxima possível. E lá no fundo eu vi, sem zoeira, quatro piteiras voando. Isso significa que a gente pode estar em apuros daqui a pouco. Não me diga. Porque, tipo, tem que alimentar esses quatro piteiras, né? E pelo menos pareciam ser grandes. Do mesmo nível daquele que voou aqui pra cima da gente. Voou por a gente, na verdade, né? No caso. Enfim. Mas eu vou já chegar nessas arvorezinhas. Ih, daqui a pouco eu tenho que tomar água até. Eu vou ter que encontrar um lago. Ah, não. Mas aqui... Peraí, eu acho que ele é um lago. Hum, maravilha. Então vai ter um lago aqui e umas árvores do lado. Ok. Já dá pro gasto. Qualquer coisa eu pego aquela carcaça aqui se essa aqui acabar. Mas o certo seria eu fugir daqui, né? Por causa dessas piteiras. Mas como são piteiras, eles vão rondear o mapa todo, né? Então não tem muito pra onde ir. Não tem escapatória. A menos que a gente entre numa caverna. Aí seria bom. Certo, perfeito. Eu já tô aqui há um tempinho agora. Já consegui carregar minha carcaça finalmente. Vou tomar água aqui porque eu tô precisando bastante. Vamos lá se hidratar. Até porque a gente tá meio aqui na praia, né? Não tem como tomar água do oceano. Porque é salgada. Ainda bem que tem esse oásis. Mini oásis aqui. Até vou me banhar nele. Ó. Olha só. Demais, ó. Parece um tubarão, tá? Com essa vela aqui saindo. Mais ou menos. Aqui embaixo da água. Ó, uns peixinhos ali, ó. Tá pegado os peixinhos. Vem aqui, peixinho. Vamos pescar. Ué, cadê os peixinhos? Sumiram. Tinha uns peixinhos aqui que eu vi. Desaparece. Ali, ó. Ó, 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 ó. Agora peguei. Aqui estão eles. Bem pequenininhos. Ih, desapareceram. Ô, like a ninja, véi. Uma dádiva dos ninjas. Peixinho ninja. Tá, vamos subir. Caraca, que lentidão pra subir. Tudo bem que eu sou meio gordinho, mas, né, não é pra tanto também. Tá, vou botar na minha carcaça, comer um pouco e descansar. Aqueles pterodáptilos, eles não apareceram mais. Só aquele momento lá que eu vi de longe, de relance, pelo menos uns quatro parecia. Parecia, não tenho certeza absoluta. Mas eu acho que era, quatro. Tá, vamos comer agora. Pronto, aí. Perfeito. Olhando em volta também, né, pra ver se não vai vir alguma coisa. Mas eu acho que não. A gente tá bem isolado. Tá, vamos deitar agora. Aqui, ó. Descansar. E... Já era. Fica bem deitadinho aqui. Lagartiano no sol. Ah, não. Tá vindo aqui um espinossauro, velho. Esse gigante. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Não, não, por favor. Não elimine. Olha o tamanho dele, velho. Caraca. Eu tô aqui no meu modo quadrúpede. É o outro espinossauro, no caso. Ah, não. Ele vai me atacar. Amigo, amigo. Aí, ó. Amiguinho. Amiguinho. Brother. Tem comida lá no fundo, ó. Tô vendo aqui. Não precisa me eliminar. Tô parecendo o cachorrinho dele. Olha, ele tá mordendo. Vou seguir ele. Vamos ver pra onde ele vai me levar. Com certeza pro abate, né, no caso. Tá, vamos... Vamos dar uma corridinha da leve. Olha que lugar bonito. Esse local aqui me lembra muito do local onde eu fui eliminado por uns carnívoros. Não faz muito tempo. Com licença, senhor. Caraca, velho. Não dá pra passar. Eu achei que dá pra passar aqui. Mas bom. Galera, qual dos espinossauros vocês mais gostam? O quadrúpede ou o bípede? Esse modo aqui ou o outro? Só falar pra gente. Aí, entrei na água aqui. Bem de boa. O espinossauro gigantesco tá ali, tranquilo. Vou ir pro outro lado. Acho que eu vou me afastar dele, na real. Não é uma boa ideia ficar junto com o cara ali que tava mordendo o ar e veio pra cima agressivamente. Tudo bem que ele me adotou agora, entre aspas, parece. Mas tá muito hostil pro meu gosto. Vamos sair aqui da água e entrar pro meio do mato. Ó, esse matagal gigante aqui vai dar uma vantagem pra gente poder se esconder. Aí, ó, maravilha. Ele tá vindo? Olha que tá vindo ali. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Ó, pro meio do mato. Fazer ele se perder aqui, de vista. Ah, mas ele nem tá vindo pra cá. Ah, beleza. É, eu não sei, galera. Eu não sei se ele vai querer me atacar ou não. Mas tô aqui, ó. Me escondendo. Com a minha coisa eu volto ali, não tem problema. Eu quero te dar uma exploradinha básica, pelo menos. Ele já andou por tudo, na verdade. Olha, deu um gritinho agora. Tá. Piteiras, pelo menos, não tem mais. Mas, bom, pessoal, vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreveu no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de deixar o seu likezão. Tá bom? Valeu e fui! Também, não se esqueça de comentar qual espinossauro você mais gostou. Gosta, tá bom? Valeu aí e bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!